Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, vou mostrar pra vocês como que tá a nossa horta. Agora tá frio, né? Então não tem muita coisa aqui, mas eu vou mostrar pra vocês. E hoje tá chovendo também, não dá pra gente sair, né? Pra lugar nenhum. Vou mostrar pra vocês. Pra começar, aqui tem babosa. Olha só o tamanho desse pé de babosa. Olha o espinafre, onde que ele subiu. Tem espinafre, ó. Pé grande, ele subiu ali, ó, por tudo. A uva tá, agora não tem, né? Então tá seco. Aqui a minha irmã plantou azedinha. Não sei se aí onde vocês moram o nome é o mesmo, mas ela plantou azedinha aqui, ó, pra fazer a contenção, né? Pra terra não descer, trazendo tudo pra cá, pra onde a gente anda, né? Cebolinha, a mostarda que já floresceu, né? Muito lindo. Aqui tem um pé de figatio. Olha o tamanho desse pé de figatio que tá aqui. Couve. Temos couve aqui, bastante couve. Olha, pessoal, um pé de capim limão. Eu não sei se vocês conhecem, tem gente que conhece por capim santo, capim cidreira. Ele é bom pra tomar chá, né? Quem tem problema com pressão alta, né? Olha a mostarda que já floresceu. Quanta semente que vai ter nesses pé de mostarda, olha só. Carregado. Então, olha aqui, ó, a minha irmã foi plantando azedinha pra fazer a contenção da terra, né? Deus do céu, ó. Eu gosto, eu como salada. Repolho nosso já tá acabando, olha. Gente, já tirou bastante repolho daqui, ó. Ainda tem alguns aqui, né? Cebola. Só que não é cebola de cabeça isso aqui, não. É cebolinha, mas é de outra qualidade. Gente, olha, este pé de almeirão roxo. Aqui em casa... Ixi, minha câmera desfocou, é? Aqui em casa é só eu que como almeirão. Então, um pé de almeirão só pra mim, olha só. Daí não arranca o pé, né? A gente vai tirando as folhinhas em volta dele e tal. Olha o tamanho desse pé de almeirão roxo. Muito bonito, né? Mostarda que já tá florecida, né? Olha só. Nossa, eu adoro mostarda. Como bastante. Adoro. Salsa. Olha aí, salsa, como que tá aqui, ó. Tem bastante salsa. Aqui foi plantado mais brócolis, couve-flor. Olha a alface. Tem os pezinhos pequenininhos da alface aqui. Aqui tem alface também, mas é de outra qualidade. Olha só. Olha só as alfaces aqui, ó. Olha o tamanho do pé de alface. Pra vocês terem uma noção, gente. De grande que é os pés de alface que tem aqui em casa. tem mais cebola, tem mais cebola, espinafre, tem mais salsa. Aqui é um canteiro, minha irmã colocou um sombrite. Tem mais mostarda aqui. Cebolinha. Bastante cebolinha aqui. Ai, tá tudo molhado aqui, porque choveu, né, gente? Aqui tem mais couve. Ali aquelas folhas largas que vocês estão vendo é uma espécie de folhagem, não é de comer, não. E aqui a minha irmã plantou também azedinha, ó. pra fazer a contenção da terra. Ali tem o pé de algodão. Olha só a flor do algodão. Ó a flor do algodão, gente. E aqui já tem algodão pronto pra colher, ó. Só que ele tá molhado, né, por causa da chuva. Mas aqui, ó, é o algodão. Nós usamos esse algodão aqui em casa. A gente não compra algodão. A gente usa esse. Ó, aí a semente dele fica dentro. Daí a gente tira ele inteirinho assim, ó. E usa. É o algodão normal. Hum, que cheiro gostoso que tá aqui. Das flores, das árvores. Tá. Agora tudo florescido de novo, né, espé de laranja, de limão. Tudo florescido. Então, galera, é isso aí. Nosso quintalzinho. Minha irmã vai... Estão organizando de novo, né? Então... É... Olha só. É isso aí que eu queria ter mostrado pra vocês, porque... Pra vocês verem aqui, ó, como tá tudo molhado, porque tá chovendo. Olha como tá escuro. Escuro. E vai vir chuva já, já. De novo. Já, já. Vai vir chuva de novo. Pessoal. É isso aí. Ó, meu dedão de novo na câmera. Não aprendo nunca. Pessoal, tchau pra vocês, meus seguimores. Beijos. Breve eu voltarei. Até loguinho. Espero que vocês gostam. Curtem, comentem e compartilhem. Beijo no coração de cada um de vocês. Até já.